O maior ato democrático desde as diretas já. Grande comício com Requião e Lula em Curitiba. Eu estou aqui em função da minha indignação com o que acontece no Brasil hoje. Eu fico indignado quando vejo mulheres assaltando um caminhão de lixo para alimentar as suas famílias no país que é o maior produtor de grãos do mundo. Eu fico indignado quando vejo mulheres cozinhando uma sopa de ossos e descarte dos açougues. Eu fico indignado quando tomam conta do Brasil, retiram os direitos dos trabalhadores, violentam a aposentadoria para concentrar dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas, aumentando a carga horária de quem trabalha e diminuindo o salário. É a indignação que me faz estar nesse palanque. Volta Requião! Eu vou com você, Requião, porque eu quero um futuro para os meus filhos. Eu vou com respeito à diversidade. Volta Requião! Eu vou com você, Requião! Eu vou com você, Requião! Requião, eu estou com você pela melhor qualidade para a minha filha. A educação precisa de você, Requião! Existem poucos cidadãos com caráter, com a honradez e com o compromisso com o povo mais necessitado do que o companheiro Requião. Eu não sou eleitor aqui, mas eu queria pedir para cada mulher e cada homem que está decidida a votar no Lula para presidente, vote no Requião para governador do Estado. Requião Governador 13, Lula Presidente 13.